Olá, criançada! Tudo bem com vocês? Espero que sim! As atividades dessa semana que eu estou gravando é do dia 5 ao dia 9. Na segunda-feira, o que nós vamos fazer? O número 2. Vocês vão passar por cima do pontilhado e fazer um lindo colorido, tá? Na terça-feira, nós vamos fazer a atividade de ligar. Ligue o número 2, onde tem duas frutas, e passar por cima do pontilhado. Na terça-feira, nós vamos fazer a letrinha E, o E da estrela. Todo mundo pinta bonitinho e passa por cima do pontilhado. Na quinta-feira, nós vamos fazer a atividade da vogal E também. Vocês vão procurar a letrinha E em cada palavrinha e vai circular. E fazer um bonito colorido. Na sexta-feira, vocês vão pintar o burrinho. Esse burrinho é da historinha da semana. O cavalo e o burro. Fala pra mamãe colocar o vídeo pra vocês. Pra vocês assistirem a historinha. Depois, vocês vão fazer um lindo colorido no burrinho, tá bom? Um beijinho, fiquem com Deus. Todo mundo se cuidando, tá? Beijo! 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 Obrigado.